Olhei a terra Ficar cansado De ver os meus olhos Espeiro Chorei por ter Despedaçado As flores que estão no canteiro Os pulos Os pulsos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores Cobrindo o telhado Embaixo do meu travesseiro Há flores Por todos os lados Há flores em tudo o que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores 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 As flores de plástico não morrem Olhei a terra Ficar cansado Ficar cansado De ver os meus olhos Espeiro Chorei por ter Despedaçado As flores que estão no canteiro Os punhos Os pulsos cortados Os pulsos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores Há flores Por todo o telhado Embaixo do meu travesseiro Há flores Por todos os lados Há flores em tudo o que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores 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 As flores de plástico não morrem Flores 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 As flores de plástico não morrem Flores 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 A CIDADE NO BRASIL